Bom dia pessoal, estamos aqui na lagoa do paraíso em Jericoacoara. Realmente é um paraíso. Eu vou mostrar para vocês como é lindo a água transparente. Passou um turista aqui correndo. Muito confortável o lugar para você guardar suas coisas. Muito bom. Então se você vier aqui para Jericoacoara, não perca a lagoa do paraíso. Vou mostrar um pouquinho aqui a água para vocês verem. Super transparente. Turista, vem cá. Posso fazer uma entrevista com você, turista? Pode sim, mas tem que ser rápido porque não falo o que eu falo. O que é que você está achando de Jericoacoara? Muito bom. O show de bola é uma caixinha, uma caixinha, uma caixinha muito bonita. O sol é muito gostoso. E os preços aqui são bons. E essa lagoa, o que é que você me diz dela? A gente vem familiar, vem tranquilo, vem conservado. E você pode curtir, descansar bastante, só espero. Então venha para cá se divertir com a sua família, é show de bola. Juiz, parece tu aí. Dá um beijo aí. Tchau, Marquinhos. Vida difícil. Meu neguinho. Mucho-mucho, meu neguinho. Mas antes da gripe. Tchau.